Gente, hoje a Alexa aqui vai mandar o que eu faço no Subway Surfers, cara, sim! De 1 a 5 ela vai me falar números e nesses números tem desafios que estão na tela aí pra vocês E eu tô um pouco preocupado, cara Alexa, pelo amor de Deus, cara, não seleciona tal número Alexa, oi! Oi! Uhul! Boa, galera, educada, educada Alexa, você conhece Subway Surfers? A resposta para a sua pergunta pode ser de acordo com a Wikipédia Summer Bummer é uma cantina de cultura e... Alexa, para! Ela não conhece Subway Surfers, cara Alexa, o que é Subway Surfers? De acordo com a Wikipédia, Subway Surfers é um jogo eletrônico Desenvolvido e interminável e desenvolvido pela Filo Games Uma empresa privada com sede na Dinamarca e pela Cib Games Caraca, velho, vai tirar a Alexa, mano Bom, vamos aqui, vamos então para o desafio de 1 a 5 Tem desafios muito loucos Dá muito like nesse vídeo e tamo junto Vamos lá, gente! Alexa, me fala o número de 1 a 5 Um número entre 1 e 5 pode ser 1 1? Nossa, desafio não ocorre Para começar com o pé esquerdo, né, velho? GG, galera, vamos lá então no desafio aqui no coin, mano Literalmente, pera, eu vou tentar Ó, vai ser duas tentativas, tá? Duas tentativas porque o pai está muito, muito ruim aqui, cara O pai está... O pai já começar com o desafio no coin é muito difícil, né, velho? É complicada a situação Mano, eu estou jogando sem fone Porque meu fone é tão alto Que capaz eu não escutar a Alexa, galera Para vocês terem uma noção Ai, é no coin, né, velho? Putz, cara, não deu muito certo Mais uma tentativa aqui de no coin, pessoal Ai, cara Não, eu vou tentar mais uma, vai Terceira, vai Três tentativas Mano, que raiva, velho Juro pra vocês, mano Que raiva, juro Eu queria muito saber fazer no coin, velho Ah, mano, peguei Peguei, cara Peguei Não dá, não dá Eu tenho que treinar mais isso Alexa, me fala o número de 1 a 5 Um número entre 1 e 5 pode ser o 4 Então 4 é o quê? Não posso pular What? Eu não posso pular? Como assim? Mano, tá bom Vou ter que jogar subversurfer sem pular, pessoal Sem pular, tá, mano? Literalmente, eu só vou poder andar a linha reta Mano, como assim, cara? Eu não posso pular no jogo, velho Ó, esse aqui também a gente vai ter três tentativas, tá? Então, caso desafio, eu vou tentar fazer três tentativas E... É... É isso, tá? É isso Vocês viram, né? Eu não podia pular e foi no que deu Vamos lá, vamos lá, cara A gente não pode pular Então a setinha aqui de cima, mano Não existe pra gente, tá, pessoal? Então... É basicamente isso, cara Eu acho meio impossível não pular Porque tem algumas coisas que a gente vai ter que pular no jogo, cara Não tem como não pular, tá ligado? Mas... Tudo bem, cara Tudo bem, tudo bem Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, parceiro A gente vem aqui... Aqui a gente já tá fazendo o YesCoin, né? O YesCoin Ah, isso aqui eu não tô pulando Tô literalmente só pegando mais moedas E boa Ai, cara Tô meio tenso, galera Pra ser sincero com vocês, mano Porque, tipo... Vai ter uma hora que a gente vai ter que pular, velho Eu não tenho como não pular, eu acho Tá ligado? Tipo... Oita preula, mano Nossa, a minha mente já meio que... Quis que eu pulasse Tá ligado? A minha mente quis que eu pulasse agora, velho Vocês não estão entendendo Juro, tipo... Viu essas moedas e tudo mais? Eu queria muito ter pulado Mas... É isso, cara Uh... Uh... Me ferrei Alexa, me fala o número de 1 a 5 Um número entre 1 e 5 pode ser 1 Uh... Já foi 1, repetiu Alexa, me fala o número de 1 a 5 Um número entre 1 e 5 pode ser 1 Ah, caraca Alexa, me fala o número de 1 até 5 Um número entre 1 e 5 pode ser 5 Ah, boa, galera Não pode subir no trem Pronto, agora ferrou de todas as vezes, né? A gente literalmente não pode subir no trem, cara Mano, como que eu vou fazer isso, velho? Eu não tenho a mínima ideia, velho Eu não tenho a mínima noção aqui de como que eu vou conseguir Não subir no trem, cara Não pular já era uma coisa assim meio impossível Né? Mas agora é bom que a gente pode pular Só que a gente não pode subir no trem Então... É, tem um problema Tem um pequeno problema isso aí, né, cara? Tá, beleza Vamos que vamos, velho Isso ali é o trem, né? É... Não dá Não dá Chega uma hora que não dá, velho Não dá Não, na verdade, acho que dava sim Dava sim, cara Calma 3 tentativas, cara, o desafio Faltam essa e mais uma, né? Desafio de não subir no trem, né? Não pular no trem E tudo mais Então, mano, vamos que vamos Cara, acho que dava ali sim, velho Acho que dava Porque ele não era literalmente um trem Era um vagão com carga E a gente pulava pro outro lugar E aí sim Ia dar muito tudo certo, parceira Vamos vir aqui Buenas Vai, tá muito... Eita, prígula, velho Tô nervoso, tô nervoso, galera Isso que dá eu ficar reagindo A sua vida... Ah, mano, eu mosquei, velho Eu nem precisava ter subido ali, cara Isso foi reto Eu fico reagindo a sua vida E paro de jogar Aí eu fico mais ruim do que eu era antes Última tentativa de não poder subir no trem Cara, meu pai amado Ai, já subi no trem Não entendi o que eu fiz, velho Mano, é automático É da nossa mente isso, tá ligado? A gente literalmente vê um trem A gente quer subir no trem, cara Quer pular Quer fazer tudo Alexa, me fala o número de 2 a 3 Número entre 2 e 3 pode ser 3 Eita, prígula, galera O 3, sim Só tem mais o 2 e o 3 Então, basicamente, agora a gente vai fazer o 3 E a coisa de boa, tipo É pegar todas as moedas Teremos 3 tentativas Começou Começou, my friend Então, literalmente, a gente tem que tentar pegar todas as moedas do jogo, tá, mano? Tipo... Mano, é um yes coin Isso aqui... Putz... Ah... É... Já meio que falhei Falhei Mano, é difícil pegar todas as moedas do jogo também, cara Giro pra vocês, velho Não é meme, não, velho Bom, literalmente, eu vou morrer Porque já falhei Eu não peguei todas as moedas desde o início Vamos lá, então, galera Segunda tentativa aqui, então, mano De pegar todas as moedas do Subway Surfers E, mano... Ah... Isso aqui é um pouco meio complicado, vai ser Ah... Papi, tô te ver aqui Boa, beleza Mano, acho que eu peguei Acho que eu peguei Eu sei porquê, mas eu tô sentindo que eu deixava a moeda lá pra trás É, eu tô muito sentindo isso, cara Mas eu espero que eu não tenha deixado, velho É muito maravilhoso Eu não peguei Aquela ali eu já não peguei Caraca, velho, mano O jogo meio que te obriga a fazer um NoCoin, né, cara Indiretamente, velho Mano, é tipo assim É tenso, cara Porque eu queria muito não ter pego aquela moeda, mano Mas é vida, vai Manda de cara Que eu vou fazer mais uma Última tentativa aqui De pegar todas as moedas do Subway Surfers, galera Tipo, caraca, mano Não dá, tipo... É que tem coisa que, tipo assim Eu vou ter que escolher Se eu quero pegar a moeda de lá ou de cá, mano Tive que morrer Perdi isso aqui também, mano Não dá pra pegar todas as moedas, cara É difícil O último desafio, então, galera É o chão, é lava Então, basicamente, não posso pisar no chão Então, usando aqui nossa prancha É, parceiro Eu não tô pisando no chão, tá? Então tá tranquilo e favorável Vamos ver quanto tempo a gente dura assim Lembrando que são três tentativas, tá bom? Então é basicamente isso Caraca, eu tô correndo aqui no perigo, meu amigo Vou começar a ficar um pouco bem pra cima Porque o chão de baixo ali é lava, né, mano? Então, basicamente isso Ó, peguei, 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 peguei Peguei a parada e vai acabar minha prancha Vai acabar minha prancha Vai, acabou minha prancha Caraca, o chão de lava tá queimando Tá queimando, tá queimando Tá queimando De novo, de novo, de novo, de novo, de novo Já vamos pegar aqui nossa prancha e tudo mais, pessoal Let's go, let's move Mano, que ódio, velho É muito difícil fazer um chão de lava aqui, cara Tipo, é muito complicado, velho Mano, na moral Fazer desafios aqui no server surf É uma coisa, assim, muito difícil Não é nada muito fácil, não, galera Juro, ainda mais quando a Alexa te desafia também Com umas coisas, assim, muito estranhas Né, Alexa? Então, é complicado, velho Bom, beleza, ó O chão é lava Então, basicamente, a gente vai pegar isso aqui Vai pegar isso aqui do imit de novo Então, a gente ainda... Ó, tá durando muito, velho Tá durando muito Porque o chão é lava, parceiro O chão aqui é lava Então, a gente, literalmente Não tem medo do chão, cara Não tem medo do chão Mentira, a gente tem medo sim, velho Não, 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 não Não Uhul! Uhul! O chão é lava, parceiro O chão é lava, parcerito Bora, galera Caraca, tô durando bastante nesse desafio, velho No... Ih, parceiro Queimou, queimou, queimou Mais uma tentativa aqui Então, galera, de chão é lava Não, já queimei o pé, né Mas tudo bem Demorou muito a minha prancha, cara Mas é... Não entendi o que eu fiz Não, não Vou fazer a quarta Levei pro pessoal, cara Literalmente Que raiva, velho Eu mosquei muito, mano Mosquei muito Moscandinho mesmo, tá ligado? Eu esqueço que a prancha, tipo Ela só, literalmente, não bate no chão Mas ela baixa as coisas, tá ligado? Gente, dá muito like aí nesse vídeo Por favor mesmo Mano, tá dando um trabalheira Gravar esse vídeo aqui Mas, mano, no final foi muito legal mesmo Sério, tipo, muito top Tá sendo muito divertido Ah, já era, mano Devei ter subido ali Puts, grila Já era, já era Já era, já era Já era, já era Opa! Já era o caramba Vamos aqui Vamos, fio Bora, galera Vamos pro trem só aqui, então Mano, literalmente Chão é lava, mano Chão é lava Não tô no chão Tá? Não tô no chão Não tô no chão Ah! Ai, que droga! Mas é isso, galera Nossa amiga aqui, mano Literalmente Nos deu uns desafios muito difíceis Mas, no fim, foi muito divertido Muito legal Dá muito like nesse vídeo Se inscreve no canal E é nóis!